Fala galerinha do Águia, o tranquilo que estou falando com vocês é o ateus galera Estamos com mais um vídeo de hoje de farm vida real Estamos fazendo o plantio do trigo galera, hoje é o último dia que estamos plantando Esse terreno aqui é o terreno do feijão O que eu fiz aquele último vídeo, é o último vídeo que eu fiz do feijão Colhendo o feijão lá, então esse terreno aqui é o terreno do feijão Que a gente estava colhendo o feijão Estamos no último dia aí, falta pouco Falta só aquela parte ali embaixo, falta uns 4 alqueiras mais ou menos Agora é depois do meio dia já, faz muito, terminei de almoçar Então até de tarde, hoje aqui termina Mas se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa aquele likezão Compartilha o vídeo aí, se vocês fizeram o tio do trigo Já terminou o cristal Aqui está essa semana, que hoje é quarta-feira galera Essa semana aqui já termina o tio do trigo Essa semana é quarta, é o máximo até segunda ou terça 100% finalizada, aqui na minha região não tem mais nada É só o milho mesmo né Então vou dar uma filmadinha para vocês aqui, beleza? E bora para o viê aí O Mercedão 1513, tem uns bag em cima Lá no fundo galera, está o milho Quando esse vídeo ser postado, eu não sei quando que vai ser postado Mas vamos estar colhendo lá o milho galera Acho que hoje é quarta, vou estar postando ele lá por sábado galera Hoje é quarta-feira, acho que eu vou postar ele lá por sábado Então, e o milho daqui mais uns 10 a 12 dias já vai dar colheita, dá para colher E eu acho que o meu primo da S440, que ele comprou nova Ele vai estar colhendo para nós Não tenho certeza, mas eu acho que vai ser ele que vai colher para nós Porque nós não temos outros forne milho né E ele está devendo horas para nós, porque nós colhermos feijão para ele Ele vai colher para nós o milho Lá vem o TS, lá no fundo Galera, antes que eu me esqueça também, falar um pouquinho para vocês Eu sei que muitos de vocês assistem só os vídeos de Farm Vida Areal Muitos de vocês assistem só os vídeos de Farm Simulator E muitos assistem tipo as duas séries que eu faço De Farm Simulator e Farm Vida Areal Mas quem é que assiste as duas ou quem assiste só o Farm Vida Areal Vá, acompanha lá Eu estou fazendo uma série muito top, Fazenda Catarina Já está na última semana, nos últimos episódios galera Fazenda Catarina E na próxima semana eu já vou estar lançando Uma série nova Já vou trazer uns vídeos novos Ainda Fazenda Catarina, eu estou postando, me dizendo, todos os dias vídeos né E eu estou vendo daí já para a próxima semana Lançar uma série nova Então vai ser muito top também Daqui a mais um mês galera Mais ou menos daqui a mais um mês Eu estou fazendo uma parceria nova Uma parceria muito boa Para o canal E para o Farm Por causa do seguinte Até o Vitão Mandar um salve lá para o Vitão Vitão do Agro Você joga quem não conhece ele Passa lá o canal dele É muito top o canal dele Traz série muito top Traz apresentando mods Até ele que está me ajudando Ele que conseguiu essa parceria para mim Que vai ser muito top galera Muito top mesmo Daqui a mais um mês mais ou menos Já nessa semana a gente já está vendo Para deixar tudo acertado Acertar com essa nova parceria certinho E daqui a mais um mês a gente vai estar fazendo um vídeo Eu, o Vitão e mais esse parceiro Vamos estar fazendo um vídeo aí Para estar postando, falando bem certinho O que vai vir para o canal O que vai vir para o meu canal E o que vai vir para o Farm Simulator Vai ser muito top galera Então tipo, todo mundo vai ter que deixar muito like Vai ter que tipo, fortalecer mesmo Se inscrever no canal Porque vai ser muito bom galera Vai ser muito bom para o canal E para o Farming A parceria que eu estou fazendo Tomar que deu muito certo Já essa semana não foi certinho Vai ter muito certo E vai vir coisa muito boa Para o Farm Simulator 19 E para o canal Agroficanha galera Então todo mundo aí Quem gosta do canal E quem gosta do Farming Vai ter que colar no meu canal Vai ter que curtir Vai ter que comentar Vai ter que fazer tudo Se inscrever Compartilhar tudo Porque o que vai vir para o Farming Vai ser muito top galera Muito top mesmo Muito obrigado Vitão Porque o Vitão conseguiu Essa parceria aí para nós Quanto para mim Quanto para ele Vamos dizer assim também Mas principalmente Para quem gosta do Farm Simulator 19 E joga Beleza galera Então vai acompanhando aqui Mais um mês E vai ter coisa nova para vocês E também eu não vou gravar mais muito que não É tipo Vocês sabem o que é o plantio Já conhece Já fiz lá na Na outra Prossa lá em cima Então aqui eu vou dar mais uma gravadinha Para vocês Mais uma filmada Plantando alguma coisa Beleza Então vai acompanhando o canal E não perca galera Daqui a mais um mês Vai vir coisa nova para vocês Que vocês vão ficar De boca aberta Falou Tchau 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 Lá vem o pai Para ver se Se está indo tudo de boa Plantio Tchau 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 E aí Partiu casa Estamos quase terminando Vai faltar um pouco de semente Dei só amanhã cedo Para conseguir pegar Porque ali na firma não tem mais Daí já vou levar o caminhão embora E amanhã cedo ainda vai voltar Terminar o resto Vai sobrar só esse pedacinho aqui embaixo Acho que vai faltar uns dois sacos de semente Vai faltar aí uns Trinta, quarenta quilos mais ou menos Então vamos embora Deixa o likezão, se inscreve no canal E partiu Até mais